Folha, estrutura do desenho, ó, uma linha. Então, essa aqui é a estrutura do meu galho, tá bom? Esse galho aqui, ó, essa ponta aqui de cima, ela já é a minha folha lá de cima. Então, eu já venho com ela aqui, ó, tá bom? Faço um lado, faço o outro. Não precisa ser simétricozinho. Ó, eu posso fazer no formato que eu gostar. Aí eu venho aqui, vou sair com uma folhinha pra cá. Vem a estrutura dela. Aí vamos lá, ó, um lado, tá bom? Ou morreu aqui na estrutura, tá vendo, ó? Sem, não tem segredo. Tá, eu já tenho aqui um desenho de um galho. Posso até colocar outra folhinha aqui, vamos deixar uma menorzinha aqui embaixo. Então, é basicamente isso o desenho.